Hoje, tá tudo muito politicamente correto, né? Então, as coisas não estão fáceis. Que eu diga o travesti mais famoso no Brasil, aliás, é uma mulher. Que com muita elegância se diz o travesti da família brasileira. É uma honra, é uma pessoa que realmente eu recebo no meu coração. E há muitos anos eu estou aqui com ela, no palco do Lucena By Night, Rogéria. Vocês viram? Cheirosa. Vocês viram como mulher se beija? Porque eu estou tocando... Vou fazer replay. Se não borra tudo. Beijo, plateia maravilhosa. Linda, 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 linda. E eu estava conversando com ela, que a primeira vez que a Luciana foi a banda de Copa Capaz, de Carmeiranda... Eu fui, eu fui, eu fui padrinha, eles vêm. Foi logo no começo, né? Vamos sentar aqui, vamos sentar aqui. Cuidado pra não cair, tá? Porque o povo cai aqui. Não, não tem problema não. Ótimo. Eu estou fazendo a linha coccinelli. E ela vinha no carro e muita gente volta. E eu vi a Luciana assim. Eu falei, calma, Luciana. Eu sou o teu protetor. Seu segurança. Falou mesmo. Ela teve... Ela ficou calma, ele vira. Não aconteceu nada. Seu Astolfo Barroso e Pinto. Levando a nossa querida estrela. E foi ótimo. Foi, eu fui... Você se lembra? Lembro. Eu fui madrinha dos gays da banda de Ipanema. Claro. E tinha muita gente. Eu tenho um pouco de claustrofobia. Eu estava desesperada. Eu comecei a tremer. Você falou, segura que eu levo. É, segura que eu levo. Foi macho, a Luciana. Você foi macho. Mulher, porque a mulher... Você tem que respeitar muito a mulher. Se você está aqui hoje, é porque saiu dentro de uma mulher. É verdade. Portanto... Aliás, você está com o perfume da minha mãe. Querida, eu não uso mais perfume francês. Eu senti o cheiro e falei, nossa, mamãe está aqui. Engraçado, a gente sente o cheiro, o aroma gostoso. Pera, pera, pera. É, você gosta muito da minha mãe, né? Gosto porque minha mãe, quando eu comecei a vestir de mulher 24 horas por dia, me disse uma coisa fantástica. Ela disse, 24 horas vestida de mulher agora? Eu falei, é. Difícil, hein? Minha mãe tem uma coisa para dizer. Nós, mulheres, somos mais assiadas. Ah, com certeza. Eu falei, mas eu sou porca? Não. Ô, mãe, o que você falou para ela? Não. Você é um menino limpo, óbvio. Mas vai estar vestido de mulher, virilha, essas coisas, e tá tudo, tudo, e lavar o babado toda hora. Várias vezes. Várias vezes. Você sabe que a minha mãe é bem assim, né? Quando eu era criança, ela fazia, assim, várias torturas comigo. Jura? Depelava, o negócio começou cedo. Por isso você ficou fresca, linda, assim, maravilhosa. É verdade, mas é bom ter uma mãe que cuida. Claro. Porque as pessoas sempre perguntam, Rogéria, eu digo, eu não tenho uma vida de bicha triste para contar. Desculpe, por quê? Eu tenho uma historinha triste aqui hoje. Não. Porque eu tive... Não teve, não foi apedrejada? Não. Não teve tortura? Não teve... E teve uma coisa. O que a gente vai falar, então? Não, tem coisa. Tá brincando. Eu tava porrada nos garotos. Minha mãe foi me parir em Cantagalo, logo acima de Friburgo, porque meu avô, seu Astolfo, era uma figura muito importante da comarca, não sei das quantas. Quando chegou lá, o médico disse, vou tentar salvar sua filha. Tinha dois médicos e um padre. Certo. Uma mãe perdeu muito sangue. Certo. Isso porque ela quis fazer uma homenagem e por isso o nome Astolfo Barroso Pinto, que ainda tem. Você tem dois pintos, então. Tem pintos até no marco. Você já imaginou? Porque Astolfo, eu me sinto imponente. Até que um dia, Zélia Hoffman, lembra? Zélia Hoffman, acho que você não lembra. Lembro, claro. Lembro. Coloca a foto. Coloca a foto. Zélia Hoffman disse assim, esse nome de Astolfo não funciona. Tô bonitinho. Mas eu vou fazer o quê, Zélia? Bota Rogério. Quando eu fui pro barato de carnaval, fui vestido de dama da noite, maravilhoso. Como é que foi o nome dela? Rogério, maquiador da TV Rio. Rogério. Aí começaram a gritar. Rogéria. Rogéria. Foi o público... Que escolheu. Que escolheu. Definitivamente. E aí aquilo veio... Aí aquilo veio... Não. Foi maravilhoso. Mas no dia seguinte, eu tinha um caça-talentos atrás de mim. É você o maquiador da TV Rio que desceu 35 degraus ontem, vestido de dama da noite? Você era maquiadora? Eu era. Eu fui o maior maquiador da minha época. Jura? Meu amor. Vem cá, falando sério. E esse cabelo lindo é seu, né? É, é meu cabelo. É uma homenagem à coccinelli. Lindo. Gostou? Eu vou soltar ele quando você dizer assim. Você solta? Mas esse cabelo lindo. Pra você eu vou soltar, querida. Lindo esse cabelo. Essa plateia é pro meu público em casa. Gente, o Diogo queria o cabelo igual, mas tá ficando careca já. Não tem jeito. Tá charmosíssimo. Mas a transição de Rogério pra Rogério é que ela é uma dama. Uma dama de pausa. Dois. Isso. Você nunca... Eu trabalhei com duas ditaduras. A nossa e a do Franco. Nossa. No sétimo mês, ele veio me dizer, Rogério, opérate, porque tu serás na grande estreia de la televisión española. Mas então tem que pá! Mas acontece que eu não sou transexual. Eu sou homem. É que é confuso. Agora são várias coisas acontecendo. Eu não sou transexual. Transexual é quando corta, né? Sexual, ela é mulher inteira. Você não é. Era de ser mulher. Eu não. Você é homem. Eu sou um artista que parece muito uma fêmea. Aí você olha pros detalhes. Não sou muito alta. Porque mulher pode ser alta. Mas travesti alto... Travecão. Travecão. Aqui. Ó. Médio 68. Unha. A unha é linda. Gogó. E o cabelo... Peraí, peraí. Faz a unha de novo, porque eu amei que inveja essa unha. Olha a unha que linda. Quadradas, né? Ó. Quer dizer... E gogó? Não pode ter gogó? Não tem. Não tem barba? Não. Mas aqui eu não posso mentir pra você. Fiz eletrólise. E funcionou? Doía pra cacete. Mas eu fiz. Porque por aqui eu não tinha problema. Na cara inteira? Eu tinha muito pouco. Eu tinha uma sombra aqui e um pouquinho aqui. Mas tem muita mulher barbada hoje. Tem, eu sei. O povo tá peludo. É verdade. Tá virando moda agora. Sabe o que eu achei interessante? Que ela falou assim. A mulher é mais asseada que homem. E realmente o homem, ele tem os pontos específicos que ele lava. Eu chamo dos dois S. Sovaco e saco e tá bom. É. Os homens, eles sabem que eu tô... Coitada dessa mulher. Mas é verdade. Vem cá, mas e no banheiro? Você tá assim, linda de moça. Você vai no banheiro feminino ou masculino? Eu vou no feminino porque eu teria pavor que alguém pensasse que eu estaria entrando no banheiro masculino pra ir atrás de um cara. E quando eu entro, a única coisa chata do banheiro de mulher que eu amo... É a fila. É a fila e eu apertada. Mas as mulheres são tão divinas, tão divinas, que quando eu entro no banheiro, elas olham pra mim. Tá apertada a Rogéria. Tô. Elas me dão o lugar. Ah, a mulher é legal. E começam a gritar assim pra mim. Que é papel! Ela passa por baixo. Eu morro de vergonha. Aí eu pego o papel. Aí sabe o que eu posso contar? Ah, mas o homem educado tem que dar uma secadinha. Não, mas eu faço uma coisa pra minha cabeça. Eu enxugo tudo, depois pego o papel, faço assim. Eu digo, mas por que o papel? Modes. Não sou mulher. A minha mulher é fotograma por fotograma. Você se sente mulher? Ou você se sente homem? Depende do que ele me disser. Por exemplo, essa coisa de dividir. As mulheres querem hoje dividir tudo. Dividir o quê? Vai jantar. Ah. A gente... Ah.